O prazer em receber todos vocês aqui, é com muita alegria que a gente inaugura esse espaço terapêutico, onde nós vamos ter aqui todas as especialidades que são inerentes ali à nossa placa, e agradecer infinitamente ao nosso prefeito, ao nosso secretário, que se sensibilizaram com os atendimentos, com o volume que a gente hoje tem, e a ideia é que esse espaço atenda também crianças, nós vamos trabalhar com crianças, vamos fazer uma coisa que ainda não tem em lugar nenhum, que é a avaliação neuropsicológica na idade de 6 a 16 anos. E psicomotricidade também, não posso esquecer. Então são dois serviços que nós vamos oferecer que a gente ainda não tem aí fora, e nem em prefeitura nenhuma, esse vai ser o primeiro. E assim, a gente está muito orgulhoso de fazer isso, porque tivemos todo o apoio do secretário de saúde e do nosso prefeito. Então isso nos emociona muito, eu estou aqui representando toda a minha equipe. Olá, amigas e amigos que estão sofrendo na pele com esse governo carrasco no que diz respeito à Secretaria Municipal de Saúde. É festival de retrocesso e desmantelamento em praticamente todos os setores. Tudo por conta da política canalha, dos acordos espúrios, do tomalá da cá, daquele que se elegeu no susto e com um discurso de moralista de iguela, o Tavim Patife e o Serginho Playboy. Eu estou falando agora do espaço terapêutico Paulo Emílio Bastos Guerras, se eu não me engano inaugurado em 2019, e era até dezembro de 2020 um posto referencial em suporte psicoterapêutico para dezenas ou até mais de uma centena de borgesuenses. O trabalho contava com uma profissional de ponta do Rio de Janeiro, se eu não me engano Hilda, o nome dela, psicóloga, que além de coordenar, ela atendia os pacientes. E logo assim que a patifaria tomou conta geral da prefeitura em janeiro de 2021, eu acusei o início do desmantelhamento desse setor com a nomeação da namorada do primo de primeiro grau, o Rodrigo Carinha de Carranca, aquele bem-humorado, aquele sujeito simpático. Puro nepotismo, puro aparelhamento da família Cirilo, vergonhoso, José Ronaldo deve estar dando coice no caixão, que ele não ia compactuar com a patifaria dessa. E a moça que entrou no lugar da profissional de ponta, além de não atender, é coordenadora psicóloga, está no RPA, ilegalmente, olha que esculhambação, na Secretaria de Saúde, isso é Ministério Público Federal. Ela não atende paciente e também não está trabalhando. Deixou uma outra, se não me engano é Lígia o nome dela. Lígia, abre o olho, minha jovem. Neguinho está te cornetando com pressão nos bastidores. Está uma pouca vergonha. Diz que agora o banheiro de fora, o usuário não tem acesso e o psicólogo só tem 40 minutos para atender, sem contar que os usuários estão sendo maltratados. E isso é relato que está chegando, isso é inadmissível. Não é um, não. Teve gente que veio parar na porta da minha casa hoje. É uma pouca vergonha esse aparelhamento político, familiar, de conchavo, que está nesse governo patife aí. Até quando? Mas contar com o vereador por quê? Se eles são beneficiários desse desmantelamento. Então fica o registro da indignação pelo retrocesso daquele que prometia mundos e fundos do futurismo, do desenvolvimento, cidade inteligente, pura conversa desafiada, demagogo, dos políticos mais arcaicos e nocivos que podemos ter.